Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês eu preciso falar dessa ferramenta aqui parece ser um simples alicate amperímetro que mede aí corrente contínua corrente de ser né a corrente a ser corrente alternada é uma ferramenta de bancada ele também é um multímetro ele é um capacímetro ele tem várias utilidades inclusive eu chamo ele de o salvador do off-grid porque ele tem uma ferramentas em aqui que vocês vão conhecer agora que ela salva o seu banco de baterias ela mostra eficiência da sua instalação e muito mais vamos falar um pouquinho aqui do nosso alicate amperímetro único o NIT modelinho dele aí UT210e sempre eu deixo o link aí com a loja com o melhor preço aí e com bônus aí de desconto basta olhar na descrição do vídeo vocês vão achar o link desse alicate e vamos agora para o mais importante quem trabalha no off-grid precisa de alicate amperímetro que mede corrente DC você tem que ter muito cuidado tem muitos anúncios aí de alicates amperímetros que eles escondem que não mede corrente contínua aí você compra quando vai procurar só tem corrente alternada já não vai servir para a função principal e veja a importância de ter um alicate amperímetro DC com ele você vem aqui rapidinho no fio das placas você confere a corrente que tá vindo da placa para saber se tem algum defeito aí na afiação entre sua placa e seu controlador de carga com ele você também consegue descobrir se o seu controlador ele é um MPPT de verdade um falso MPPT sim com essa ferramenta aqui você descobre até se seu controlador é um MPPT verdadeiro ou falso como tá Cid vou falar rapidinho você tem aqui uma placa gerando oito amperes por 50 volts por exemplo no MPPT ele vai pegar essa tensão excedente e vai transformar em corrente aqui na parte de baixo do controlador então apesar de entrar oito amperes aqui mas como tá com atenção elevada ele vai sair uma corrente maior aqui embaixo você pegou seu alicate Zinho botou aqui na escala de corrente descer vamos lá pronto corrente descer clipou aqui num dos fios que vem da placa para o controlador tá constatando ali que tá mandando oito amperes colocou aqui na parte da saída do controlador de carga não deu mais corrente do que o da entrada já tem alguma coisa errada para ser MPPT verdadeiro ele tem que pegar excesso um excedente de tensão vamos usar por exemplo aqui um um banco de bateria de 24 volts tô entrando aqui 50 volts tá saindo aqui 24 amperes então no mínimo aqui ele teria que colocar aqui uns 20 amperes transformar esses 50 volts em corrente excedente e aí a gente em corrente e a gente teria que ter aqui uns 20 você tem que medir aqui em cima ter oito ter aqui embaixo 20 seu MPPT verdadeiro se for um ponto falso ele vai sair a mesma corrente de entrada no máximo aqui a mesma corrente na saída com esse alicate medidor de corrente DC você já consegue verificar isso vai monitorar aí como é que tá o consumo do seu inversor fazendo a leitura entre o banco de baterias e o inversor vai medir aí também a potência de consumo em AC medindo aí a corrente multiplicando pela atenção sair da ser e tem todas essas ferramentas veja o multímetro que funciona aí medindo tensão em volts de até 600 volts em tensão DC 2000 volts intenção a ser posso medir a vem com ponta de prova garra de jacaré posso medir resistências até 20 mega ohmos posso medir capacitores cerâmicos eletrolíticos até entre um nano Farad de conhecido conhecida como 1nf até 20 60 mil mf ou micro Farad podemos aí também a medir aqui a corrente tanto em ac quanto descer até 100 amperes frequencímetro frequências aí baixas de 10 Hertz vou medir aí meu inversorzinho de 60 Hertz ele já mostrei a frequência 60 até 60 kilo Hertz 60 mil Hertz pessoal que trabalha aí bancada eletrônica mexendo com som ajuste aí de equalizador ele também mede frequências até 60 kilo Hertz só uma partezinha aqui da ferramenta e profe grida aí qual é a ferramenta aí a salvação do off-grid que a gente conhece aqui é a função aqui pessoal Oi NCV a função de no contato elétrico aí com os terminais e a gente consegue descobrir ele consegue medir através de um campo magnético a gente tem aqui a pontinha com sensor você vai passar aqui ó pertinho da fiação da sua bateria e se ele fizer esse sinalzinho aqui aí você diz tá Cisio como é que você encostou aqui no desenho e ele começou a apitar é porque aqui embaixo desse quadro pessoal passou um ferro aqui uma base de ferro que tá conectado aí com minhas extensões então qualquer campo eletromagnético de corrente alternada que ele detecta aqui a próximo ele já começa a apitar não foi nem proposital mas na hora do vídeo já pude demonstrar para vocês como funciona a medição aí de campo magnético sem contato de corrente aí alternada e para que vai servir isso para você ver que tem algum vazamento aí de corrente alternada que vai para o seu banco de baterias e isso é nocivo ou seja faz mal ao seu banco de baterias tira a vida útil e como é que a gente elimina isso fazendo o aterramento aí das baterias terminal negativo da bateria no por terra você vai a terra alternada bateria e esse sinalzinho aqui de medição de campo magnético de corrente alternada ele tem que sumir do seu banco de bateria da fiação de ser aqui que vai do inversor até a bateria toda essa fiação de ser de corrente contínua não pode ter esse sinal se tiver nós estamos tendo aí vazamento de correnta ser para o seu banco de bateria no off-grid e aí você vai estar prejudicando seu banco de baterias por isso que essa ferramenta Zinho aí a gente chama aí o salvador do off-grid salvador do banco de baterias muito útil para a vida para tudo para consertar alguns aparelhos para bancada para usar em medição no off-grid para esse tipo de medição ferramenta muito útil beleza que dá para você utilizar aí de várias formas e eu acho muito muito importante ele aí no off-grid ferramenta de bolso do muito robusto e vale cada centavo que eu investir nesse aparelhinho valeu